O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, essa energética é meio F mesmo, cara. Será que não tá vencida essa porra? Da onde sai isso aqui, mano? Dez do dois. De 2021. Tá na validade. Dez do dois? De 2021. Do dois? De dois e... Ai, meu amor! Velho! Tá bom, mano! Ah não, cara! Que abano, velho! Eu vou morrer, cara! Eu vou morrer, Ana! Eu vou morrer! Você tem um negócio que tá podre, velho!